Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando sobre o Brasileirão no PES 2018. Vocês estão me cobrando muito pra me trazer mais vídeos explicando a real situação do Campeonato Brasileiro. E são notícias que não são nem um pouco animadoras, pessoal. Entendeu, mano? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo aqui certinho pra vocês. Lembrando, não esqueça de deixar aquele seu gostei aí pra me ajudar pra caramba aqui na divulgação desse vídeo. E também manda pro seu amigo, cara. Seu amigo também tá querendo saber o que aconteceu com o Brasileirão, mano. Manda pra ele e ele também vai ficar ligado assim como você. Também esqueça de se inscrever no canal, galera, porque essas informações são oficiais, mas não são concretas. Então não sabemos se isso realmente vai se manter, até quando irá se manter. Então não esqueça de se inscrever pra não perder o próximo vídeo. Quando eu tiver mais informação, eu também trarei pra vocês. Então, mano, vamo lá começar. Bom, galera, eu trouxe o vídeo já falando sobre isso também, só que falando que foi um bug. Então eu vou tá deixando um card aqui em cima, que foram palavras de representante da Konami. Vai ver que eles não queriam abrir realmente o jogo. Aquelas informações realmente foram oficiais. E agora parece que a Konami desmitiu tudo aquilo pelo Twitter. E bom, ao ver a repercussão que essas palavras tiveram, a Konami já tratou de ir na hora e desmitir aquilo. E já explicar a situação melhor pra nós brasileiros, pessoal. Bom, aí tá passando imagens na tela pra vocês, vocês já perceberam. E nessas imagens cita que a Konami teve que remover os jogadores do Brasileirão por problemas no contrato de direito de imagem desses jogadores, pessoal. E foram pequenos problemas, mas a Konami resolveu tirar eles dos seus clubes oficiais pra não ter problemas judiciais. Pra nenhum jogador acabar processando eles por alguma cláusula presente no contrato. Porque nós sabemos que alguns jogadores brasileiros iriam aproveitar essa oportunidade. Então a Konami já preferiu tirar todo mundo pra não ter problema em relação a isso. Portanto, os jogadores das equipes que estavam licenciadas e ficaram fakes, por exemplo, São Paulo, Vasco, também o Fluminense e o Havaí, continuaram fakes até tivermos mais informações. Eles não deram uma previsão de quando esses jogadores irão voltar pro jogo. E uma informação também que eu tenho de forma oficial é que o André Bronzoni e todos os outros dirigentes da Konami estão numa correria gigantesca pra tentar trazer esses jogadores e resolver esses problemas de licença que estão presentes no contrato. Tanto que até eles deixaram os jogadores ainda presentes na base de dados de jogadores livres no menu editar. Então é porque realmente teve um problema e eles estão correndo atrás pra resolver esse problema. Por isso que eles ainda não tiraram e removeram os jogadores do jogo. Isso tudo que eu recebi pra vocês agora foi oficial, pessoal. Estaram presentes no próprio site no Twitter oficial da Konami. Eles disseram que houve um problema no contrato dos jogadores, mas muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que foi um erro que eles tiveram na base de dados. Ou seja, eles deram essa desculpa para simplesmente justificar esse erro que eles tiveram. Muitas pessoas acreditam nessa hipótese. Mano, se isso realmente foi um erro, é claro, teremos os jogadores de volta o quão mais rápido possível, né pessoal? Porque simplesmente uma atualização semanal, ou uma própria DLC que sairá em fevereiro, possa corrigir isso. Mas se realmente for um problema, que nem eles descreveram, um contrato de imagem dos próprios jogadores, veremos que isso não será tão simples assim, como se fosse um erro. Por quê? Porque eles terão que correr atrás pra resolver esses contratos de imagem desses jogadores que foram removidos. E isso pode levar um bom tempo, pessoal. Então, simplesmente não temos muitas informações sobre isso. Porque pode ser que seja isso. Muitas pessoas, muitos blogs famosos de PES estão apontando que a Konami simplesmente não perdeu o contrato de imagem, não teve problema nenhum. Simplesmente estão dando desculpinhas esfarrapadas pra justificarem esse problema e esses erros que eles cometeram. Eu não sei, pessoal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu acho que simplesmente é verdade. Eu acho que teve um problema no contrato de imagem dos jogadores. Porque seria admitir uma coisa sem fundamento, né galera? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião e o motivo que também faz muitas pessoas pensarem que é um bug, porque simplesmente o Vasco, que é parceiro da Konami, tá com seu elenco genérico. E isso não faz sentido algum, já que tem contratos de parceria, que inclui seu estádio, muitas coisas e muitos benefícios do Vasco. Por que que está com seu elenco genérico? Eu sei que isso é muito estranho, mas mostra que o PES vai perder forças aqui com nós brasileiros. Porque segundo muitas estatísticas, o Brasil é o país que mais compra PES no mundo. E eles, porque vimos a atenção que eles estavam dando muito diferentemente do FIFA. Então, com esse problema que ocorreu, mano, fez além de outras ligas que já são genéricas, fez o nosso campeonato continuar genérico. Então, isso faz muitas pessoas deixarem de ir até comprar o PES. Ou então, pessoas que tinham PES acabaram vendendo o seu jogo, porque realmente não compensa. Ficaram como brasileirão e tantas outras ligas que já estão genéricas no jogo, pessoal. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você ainda compraria o PES mesmo sabendo que a maioria dos times brasileiros estariam genéricos? Deixa aqui nos comentários. Se realmente foi isso que eles falaram, vai demorar um bom tempo aí pra termos jogadores brasileiros de volta. Se eles ainda conseguirem, aliás, né, velho? Se eles ainda conseguirem, eu prevejo que lá pra fevereiro nossos jogadores estão voltando. Que é quando vai sair a DLC 3.0, fevereiro de 2018, ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Eu sei que não esclareceu muitas coisas, já que não temos informações, muitas informações oficiais. Mas eu sei que seria fundamental explicar o que eles disseram pra nós de forma oficial, ok, pessoal? Então, vocês deixem aquele seu gostei aí embaixo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. E valeu! E valeu!